E aí pescadores, tudo bem com vocês? Meu nome é Henrique Motta e sejam bem-vindos ao meu canal. Pessoal, pescaria de caiaque novamente hoje, tá? Essa pescaria é para testar esse conjuntinho 10 libras aqui, ó. Varasgarra 10 libras e carretilha ali já, tá? Eu estou com um conjunto 12 libras e esse de 10 libras. A pescaria eu vou tentar fazer 90% com o de 10 libras para testar o conjunto, tá? Eu já queria diminuir a libragem dos meus conjuntos há um tempo. Até porque a questão do tamanho de peixe aqui não é muito grande, pelo menos nessa região que eu estou aqui. Então fica uma pescaria até mais leve, mais confortável, beleza? Acompanhe aí, pessoal. Abraço. Acompanhe aí, pessoal. 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 Olha aí o acidente Rapaz Olha a merda aqui a dano Caramba Não está ali não cara Esse está nervoso Não é o nervoso Caramba Rapaz que coisa enrolada Vai Vamos embora Primeiro Primeiro dentro do caiaque né Esse é o terceiro Vamos de novo Peguei Eu pensei que era a planta É não Porque é pequenininho Traíra Olha que que veio Traíra Vem cá Eu acho que o vento está me levando Vai 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 É Vai 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 Vist what é muito é muito solta a carretilha é até em questão de cabeleira é tem situações que eu tô arremessando contra o vento aqui e ela não faz cabeleira e o freio lá em baixo tá no 3 entre o 3 e o 4 ajuste fino tá no tá com ajuste zero no carretel conjunto muito gostoso de pescar do lado do caiaque eu tava desfazendo a cabeleira do mato sem forçar equipamento escapou droga que o homem dentro do mato susto ficar aqui um pouquinho o 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 Vamos lá. Estou com uma hora que passou ali, pequenininho. Tinha um peixe pulando bem ali. Não sei porque tem muito mato aqui. Aqui não é que deu certo. Olha aí, tamanhinhozinho. Está bonito. Vamos cá. Rapaz, eu vou botar o alicate porque... Estou confiando não. Eu tinha visto ele pulando. Vamos tirar isso aqui. Tamanhinho. Está escorregando. Peixe bonito. Mais um. 10 libras. O que eu encontrei? Caju. Quem gosta? Eu tirei dois, já comi um. Vou comer o outro. É bem docinho. É bem docinho. Opa, mais um. Dessa vez você não escapa nada. Você não vai para o mato dessa vez não. Vai cá. Calma, rapaz. Calma, rapaz. Fica para tirar o sogra da pé. Vai o tiro do alicate. Calma, rapaz. Foi? Liberou. Liberou. Calma. 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 Olha a coisa linda. Na chari crank. Calma. 10 libras. Calma. 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 Vamos lá. Opa, peixe no caiaque já. Vai estar pequeno esse aqui. Vai estar com força. Calma, rapaz. Tudo mais fácil de tirar. Ah, no balanço não. Escuro. E foi. Pessoal, encerrando a pescaria por aqui. Cheguei um pouquinho mais tarde hoje, já trazei para sair de casa. E o sol já está quente. O vento deu diminuído. Foi até bom para poder arremessar a isca leve. E eu vim mais para o testeiro de conjunto 10 libras. Então, o Varasgarra 10 libras. Carretilha Ligia. Linha multifilamento 14 milímetros da Max Horse, 8X. Fluor Carbon 0,40 milímetros da Daiva. E a isca é uma Shady Crank 65, 6 gramas, vírgula 2. Para quem gosta de uma... Para quem quer ter mais esportividade na pescaria mais light ou ultra light, é um bom conjunto. Só tem que ter um pouquinho mais de cuidado em relação a quando tiver com o peixe na linha, colocar o peixe no caiaque. Seria bastante aconselhável ter um passaguá. Para você não cair na becheira e de querer suspender o peixe com a vara. Isso pode quebrar a vara. Porque ela é bem mais sensível. O blank dela é bem mais fino. Então, fica a dica aí, pessoal. Beleza? Valeu. Até a próxima.